Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 86, materialize o intangível. É muito importante que mesmo que você venda um software, mesmo que você venda um e-book, mesmo que você venda um curso online, o que quer que seja, é importante que você tente materializar isso, porque fica muito mais fácil das pessoas sentirem valor. Pensa comigo, é complicado você comprar, sei lá, um programa de computador por mil reais. Parece tão banal, né? Parece algo que não tem valor, que não tem sentido. Você está comprando algo que está sendo instalado. Claro que para a gente que trabalha com isso, com a internet, a gente entende o valor disso. Mas para as pessoas em geral, às vezes não faz muito sentido. Tanto que muita gente prefere comprar um carro porque ela toca, ela sente aquilo, do que às vezes investir o dinheiro em ações, que ela não está vendo aquelas ações existirem. É claro que é um exemplo meio bobo, mas é um pouco disso. O investimento às vezes é difícil para as pessoas, porque elas não conseguem enxergar. Você coloca ali num painel a grana numa empresa, e você não vê para onde está indo essa grana, não vê o que está acontecendo. É muito intangível. E tudo que é intangível é mais difícil da gente conseguir conceber. E como você pode materializar? Por exemplo, o pacote Office. Não sei se ainda existe, mas eu lembro que na época você ia no mercado, você encontrava a caixa do pacote Office da Microsoft, aí você abria a caixa e não tinha nada. tinha uma chave que era para você inserir no programa, para você liberar Word, Excel, PowerPoint, etc. Acho que nem existe mais. Mas era naquela época assim, e eu perguntei uma vez para o meu pai. Falei, pai, por que eles vendem isso numa caixinha, sendo que nem precisava, né? Para que todo esse trabalho, sendo que é somente um código? E é muito por conta disso, porque eles queriam materializar, colocar no mercado, e precisava ter algo que chamasse atenção, a pessoa comprar, ela sentir aquilo, por mais que depois ela instale no computador. Um e-book também, quando a gente faz um e-book parecer livro, essa é a ideia também. A pessoa entender que ela não está comprando um PDF, mas que ela está comprando um livro. Só que esse livro não vem fisicamente. Então, parecem detalhes bobos, mas são detalhes importantes, principalmente para quem não está habituado com o mundo digital. Para as pessoas que ainda vivem muito na questão material, na questão do toque, na questão do sentir. Então, se ela ver um e-book parecendo um livro, às vezes ela vai sentir que ela está comprando, de fato, um livro. O Office, como eu dei o exemplo, a pessoa está sentindo que ela está comprando algo que existe, algum material, e não uma linha de código por X reais. Então, é interessante você, se o seu produto for intangível, você tentar tangibilizar ele de alguma forma, materializar ele, para a pessoa sentir que aquilo realmente tem algum valor palpável. Uma coisa legal também, que eu já fiz, foi enviar presente na casa das pessoas que comprava um curso online. Claro que ela não é um curso mais premium, mas a pessoa recebia em casa uma caixinha, aí tinha uma postila, tinha uma caneta. Por quê? Porque aí ela sente que o curso online tornou um pouco mais real. Beleza? Essa é a dica de hoje, então. Bora para a próxima.